3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 3, 2, 2, 3 3, 2, 3, 2, 4 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 Música É sentir o amor de todas as bocas lembrando o meu sabor Música